Oi pessoal, é bom estar de volta com mais um GPS Entrevista. Hoje o meu convidado é o secretário de Turismo e ex-deputado Cristiano Araújo, a quem agradeço pela sua presença aqui no GPS. Cristiano, muito bem-vindo. Muito obrigado, Caio. Prazer estar com a família GPS. Vamos falar um pouco sobre o turismo aqui de Brasília. É isso. Pra começar, Cristiano, de onde surgiu o convite pra você assumir a Secretaria de Turismo? Era uma área que você tinha identidade, que você tinha algum tipo de proximidade? Na verdade não, Caio. Eu disputei uma eleição pelo MDB, fiquei como o primeiro suplente do partido. Tive voto pra ser deputado, mas por conta de uma nominata muito pesada, acabei de ficar como suplente. Dentro de algumas possibilidades de secretarias que eram do MDB, eu me identifiquei mais com a área do turismo, que acho que é uma área mais leve, uma área que dá pra gente ganhar muito espaço nela. O Brasil tem muito espaço. E aí procurei fazer o entendimento com os setores do trading e também com o governador. Dessa forma, estou na Secretaria de Turismo. Secretário, as capitais, tradicionalmente as capitais do mundo inteiro, elas são rotas certas de turismo. Nem que seja cívico, né? Aqui em Brasília a gente tem turismo religioso, turismo ecoturismo, turismo rural. Por que que não deslancha o turismo na nossa cidade? Bom, eu acho que, hoje falando pelo que eu sinto, né? Eu estou há pouco mais de seis meses na Secretaria. Eu acho que Brasília, por ser uma cidade muito forte, é muito servidor público, aqui sediamos os governos, as embaixadas. Então, nós nunca vimos aqui, enxergamos o turismo de fato como investimento. Nunca se deu um olhar especial ao turismo, um olhar de governo mesmo. Hoje, você tem ideia, a cada número de estatísticas, a cada um real investido chega a retornar 10, 12 reais. Então, é um setor que realmente, se ele ter apoio, ele puxa a economia. Então, eu acho que por conta dessa... A gente nunca precisou do turismo para que Brasília fosse uma cidade forte. Agora, estamos tentando mudar essa visão do governo, de governo. Hoje, a Secretaria não tem nem orçamento próprio, né? Isso dificulta uma série de ações aí, de capacidade de investimento, de campanhas, né? Existe algum estudo, algum projeto do governo de mudar esse cenário e dar mais autonomia para a Secretaria, por meio de uma agência, alguma coisa nesse sentido? Bom, primeiro, sim. Existe, sim, algum orçamento mais reduzido da parte do governo. De quanto é, de secretário? Principalmente de 40 milhões. Recebemos em torno de 60 milhões de emendas, o que compõe 100 milhões, né? Esse orçamento vindo de emenda, ele não é estruturante, né? Isso por ano? Ele vem de deputados, 100 milhões por ano, né? Mas a gente tem desenvolvido alguns instrumentos que eu acho que vai colaborar muito para o turismo, Caio. Nessa semana, já, eu quero ver se eu entrego para o governador o projeto da Lei de Incentivo, onde as empresas vão poder compensar ICMS com o governo. Então, as empresas vão poder aportar até 600 mil em patrocínio, tendo 600 mil dando 1% do valor da contribuição. Então, isso é uma ferramenta magnífica, né? O Rio de Janeiro, eu acho que você tem todos aqueles eventos, né? Rock in Rio, São Paulo, Lula, Paluz, enfim. Todos esses grandes eventos são feitos com essa Lei de Incentivo, né? A principal, ela existe na cultura, mas nós vamos criar a primeira Lei do Turismo, que vai permitir que o turismo possa fazer a compensação também. Estamos readequando o fundo do turismo, né? A ideia é colocar zero percentual pequeno, 0,3% da receita de corretos de líquido, que dá em torno de 8, 10 milhões para fazer políticas estruturantes. Mas eu acho que com essas leis, você certamente vai deslanchar muito. Secretário, existe algum projeto a curto prazo que a Secretaria vai entregar nos próximos meses? Olha, a gente tem desenvolvido uma série de projetos, cara. No turismo náutico, a gente está fazendo a regulamentação dele, né? Para poder regulamentar a pesca, o mergulho. Essas duas outras leis que eu te falei, também são entregas que nós vamos fazer agora, ainda nesse semestre. Estamos regulamentando também o local para os motorhomes, aquelas pessoas que vêm de Ravotão, para eles terem os lugares dele, adaptado com energia, vai ficar ali próximo da concha acústica. Então, são todas as entregas que nós vamos fazer aí ao médio prazo. Temos agora, em julho, as quadrilhas também, né? Vamos ter o Festival Nacional das Quadrilhas, final de julho, início de agosto. Então, tem muita coisa aí sendo feita estruturante. Agora, na sua avaliação, nesses seis meses que o senhor está com uma lupa ali, dentro do que foi feito, na história recente aqui do Distrito Federal, quais foram os gargalhos que o senhor encontrou que o senhor falou lá? Por isso que não avançou. Não, veja, eu acho que essa questão orçamentária é importante. A partir do momento que você não tem como fazer políticas estruturantes, com o seu recurso, isso dificulta muito, né? Acho também que a política com o artesanato também, ela deixou um pouco a desejar, né? O segmento muito fragmentado, né? Cada um puxando para um lado, talvez não dê unidade, né? Para que se gere o resultado. E vi com preocupação também essas questões do termo de fomento. O que acontece? As entidades vêm, apresentam os seus planos de trabalho, só que muitas vezes não tem orçamento, nem garantia de nada, e às vezes o orçamento chega para a nossa secretaria um dia antes do evento, dois dias antes do evento. Então, fica muito pouco tempo para que essa secretaria se faça análise desse plano de trabalho. Então, isso é um gargalo que eu vejo com preocupação, né? A gente tem tentado conscientizar os parlamentares, conscientizar o próprio governo na liberação dessas eventos com maior celeridade, né? Porque certamente, se a gente recebesse isso com 45 dias de antecedência, 30 dias, a gente teria mais tempo para avaliar todos esses projetos, que são valores, às vezes, altos, né? Passam de milhões, e às vezes a gente tem que analisar um pouco mais correto por conta do prazo da data do evento, né? Então, isso também eu acho que dificulta um pouco. É porque a gente percebe que passagem para Brasília não é tão cara como para São Paulo, para o Rio de Janeiro ou para o Nordeste, por exemplo. A gente tem uma rede hoteleira bem estruturada, a gente tem uma boa programação. Falta o quê, né? É, a gente, hoje o nosso aeroporto é o segundo país, né? Vou para quase todos os capitais. Temos aí aproximadamente 40 mil quartos de hotéis e a parte de hotéis, né? Segurança, segurança do plano piloto, né? Transporte, a gente tem... O que eu acho que falta é a promoção de Brasília, Caio. Nós temos recebido turistas portugueses, americanos, né? Chilentos, conseguimos agora o voo direto para Lima, né? No Peru. E assim, o que eu entendo, tem muito brasileiro que conhece fora do país, as capitais fora do país e não conhece Brasília. Precisa fazermos promoções e atrativos até para fortalecer o turismo cívico, né? Aqui da nossa cidade, criar um programa de governo mesmo, onde que... Governo que eu digo, governo federal mesmo, onde valorize a nossa capital, né? Então, o que eu acho que falta para a gente deslanchar... A gente já vem deslanchando, é bom dizer isso, tá, Caio? Brasília já está em outro patamar. Se eu ficar nesses primeiros seis meses, a quantidade de eventos, a gente não ficou um final de semana sem ter grandes eventos aqui em Brasília, né? Nesse primeiro semestre. O que falta mesmo são as campanhas de promoção. A secretaria ainda não tem um instrumento que ela possa ir lá e fazer aquele live marketing, aquela ativação em determinados públicos, determinados setores, determinadas cidades onde a gente quer atrair o turista. Algumas cidades do mundo, capitais principalmente, fazem aquele chamado stopover, né? Que você vai para algum país, para em outro país, e aí eles dão a diária, a permanência naqueles dias, para poder fazer algum tipo de fomento ao turismo, conhecer o turismo, aproveitar aquela cidade. Existe esse projeto para acontecer esse stopover em Brasília? Esse já foi dado na nossa gestão, né? A gente conseguiu junto à Latam. A Latam já tem feito o stopover, né? Ele está ativo. E isso também é mais uma ferramenta que colabora com o turismo. Então, na Latam já conseguimos, estamos em discussão com a Gol também, né? Para ver se a gente consegue, com que eles regulamentem isso. O FIRA América tem sido parceira nossa, é bom ressaltar, né? A BH também, dos sindicatos dos hotéis, também são parceiros nossos. Então, a gente tem trabalhado em conjunto para poder justamente criar essa ferramentazinha, que eu sem dúvida nenhuma é uma diferença grande. Ô, Cristiano, a gente tem visto que o Teatro Nacional está sendo revitalizado, né? É uma coisa que a população espera muito, né? Porque é uma tristeza ver aquela estrutura tão linda, fechada, por tanto tempo. A torre voltou a funcionar com o mezanino lá, o bar, que está movimentando muita coisa. E agora a gente percebe o autódromo, que também tem uma memória afetiva muito grande por quem é de Brasília, né? Qual é a previsão do autódromo ficar pronto? Já existe negociação para alguma prova que possa vir a ter aqui na capital após essa reinauguração? É bom, o autódromo hoje está sobre a réde do BRB, né? Foi uma PPP ali, então o BRB está tocando a reforma do autódromo. A expectativa é de novembro já ter uma store car aqui em Brasília. Novembro agora? Novembro agora. E também estamos tratando, Caio, para trazer para o ano que vem, dia 21 de abril, o MotoGP, né? Já tivemos três reuniões com os donos do MotoGP, que é a Dorna, e com o Paulo Henrique, presidente do BRB, e eu para a gente ir tratando isso. Essa semana o processo já está instruçando, nós já estamos tocando o processo, e a ideia é que o pessoal da MotoGP, a Federação Internacional de Moto Velocidade, vem em dezembro, homologue a pista, a gente já faça o primeiro pagamento para eles, para que a gente ganhe... na verdade você compre esse direito de realizar, né? A gente já começa a fazer o pagamento esse ano, para que ocorra nos próximos cinco anos o MotoGP aqui em Brasília. Então acho que isso vai ser o Dizouro de Águas acontecendo, né? É um legado para a cidade. O Estádio Nacional Mané Garrincha, ele virou uma arena, né? Aqui tem festas, tem shows, tem jogos, tem... na parte externa também. O autódromo vai ter essa possibilidade de outras atividades além da esportiva? Acredito que sim, né? É um espaço que a gente pode usar ali para vários... além de eventos de moto, né? shows também a gente comporta, né? Podemos ter show lá. Eu lembro que na minha época até a Micareira lá, né? E era muito bacana. Então acho que vai virar um equipamento para a cidade, né? Como é uma exploração público-privada, eu acredito que o privado sabe fazer isso muito bem, né? Que ele precisa retornar. Então eu acredito, o BRB tem... que é parceiro, tem entrado muito agressivo nos patrocínios, né? É um banco que está em outro patamar, né? Onde você chega hoje no Brasil, você vê o BRB, né? Foi ter o melhor... Foi considerado o melhor cartão de crédito, o Dux. Então ele já é o patrocínio oficial da Storecar, né? Mas a gente pode ter a Fórmula Truck, fazer campeonato de arrancada, campeonato de moto, ali dá para fazer muita coisa. Eu acho que tem que ser isso. Nessa mesma esteira aí dos cartões postais da cidade que estavam abandonados, também tem a Torre Digital, que começa a dar sinais de que, olha, enfim, a Torre vai ter os restaurantes lá em cima nos mirantes. É isso mesmo? Já está avançada essa negociação? Está avançada. Acho que o restaurante já deve estar inaugurando agora por esse mês. A Torre Digital, ela também virou uma PPP, né? Hoje é um privado que está fazendo a administração. Então eles têm reestruturado ali na reforma desde 2010. Então fizeram toda uma reforma, né? Elevadores, pinturas e agora estão tratando com o pessoal da alimentação para levar os restaurantes para lá. Então também é um equipamento público importantíssimo. A gente, na Secretaria de Turismo, temos levado alguns eventos para lá. Fizemos um agora de bike, bike no Cerrado. Que deu muito... A prova terminava lá todos os dias. Foram três dias de prova. Então movimentou demais aquilo ali. Teve dia que chegou a ter mais de 400 pessoas querendo subir e fazer fila para poder vir lá de cima, né? É a pétala do Cerrado que a gente chama. Foi a última obra de Oscar Niemeyer em Vida. Então é uma área também que a gente pretende desenvolver lá. Deputado, vamos virar aí a página do assunto e vamos falar um pouco de política. Doeu receber o resultado das últimas eleições? Cara, eu perder nunca é bom, né? Mas eu recebi assim com muito discernimento, muito pé no chão, porque eu vi de uma eleição que eu tinha tido 8 mil votos e fui para 16, dobrei os votos, né? Então hoje eu tenho mais votos do que seis parlamentares que estão na Casa Legislativa. Então foi uma eleição boa, mas a nominata pesada é do jogo, né? Então eu não recebi com nenhuma frustração, nenhuma tristeza não. Gostaria de ter ganhado, mas encarei e estou seguindo em frente à vida pública. E existe alguma possibilidade do senhor assumir a cadeira, no caso de algum dos parlamentares titulares, se licenciar? Existe essa conversa? Não, eu não tenho trabalho por isso, Caio, porque eu acho que a minha missão foi ser secretário de turismo, eu quero ir até o final, não quero errar, quero deixar um legado para a cidade. Então eu não tenho feito nenhuma articulação nesse sentido. naturalmente, se for surgir alguma vaga no Tribunal de Contas, por alguma antecipação de aposentadoria, eu vou trabalhar dentro do meu partido para que o candidato, se houver em havendo um candidato, seja alguém do meu partido. A política já te deu delícias, mas também te deu dores. A política é injusta? A política é muito dura, ela te cobra muito, você fica com as suas vísceras abertas o tempo inteiro para a sociedade bater, então se você tem que estar preparado a receber críticas, a perceber que aquelas críticas não são pessoais, é do momento, de alguma ação do jogo, então eu com as críticas eu aprendi a amadurecer, aprendi a ver onde errei e procuro não errar, então sempre encarando com o crescimento. É porque você entrou na política muito cedo, né Cristiano, com quantos anos? 21 anos, fui eleito a primeira vez, foi em 2006, a 2010, mais jovem, não sei se do país, mas de Brasília o mais jovem, disparado, então assim, a gente até brinca com meus amigos, eu não colocaria meu filho com 21 anos para ser político, muito novo, você precisa de amadurecimento, o processo legislativo é um processo muito sério, você está ali decidindo a vida de milhares de pessoas, mas eu acho também que por ter entrado muito cedo, hoje eu acumulo uma bagagem grande também de amadurecimento, de crescimento, de visão da política, do que é a política. Se arrepende de ter virado político? Não, de jeito nenhum. Acho que, assim, antes eu, como é que eu brinco, não queria entrar, agora eu não quero é sair, acontece isso. Outros colegas não tiveram uma situação, um desfecho na carreira, digamos assim, política com uma trajetória como a sua, tiveram que se afastar, é difícil permanecer na política? Sem dúvida nenhuma, é difícil, a sociedade está cada vez mais crítica, né, o WhatsApp aproximou muito o político do cidadão, né, o WhatsApp que eu digo é internet, né, então hoje o eleitor, ele precisa ter o contato direto com o parlamentar e ele quer falar direto com você, né, não adianta você ir mandar o assessor porque ele, não, quer falar com o deputado. Então, de certa forma, isso dificulta mais, porque cada um tem um desejo diferente para sua comunidade, cada um anseia algo diferente, então redobra o trabalho, né? O senhor já teve no PSD, me corrija se eu estiver errado, PSD, PTB e agora está no MDB. Pretende concorrer novamente pelo MDB, permanecer no partido nas próximas eleições, mesmo disputando disputando com outros potenciais deputados ali? É bom, eu passei por três partidos, né, lembrando que eu já tenho quase 20 anos de história pública, né, então eu saí do PTB por questões internas, né, na época eu pleiteava a presidência do PTB, entrou uma pessoa de fora e assumiu a presidência, então isso me magoou, né, porque eu já tinha três mandatos e estava como deputado. Foi a convite do Rogério Rosso para ir para o PSD, né, não tive uma boa experiência dentro do partido, com o partido, né. O que era? Brigas? Os acordos de eleição não foram cumpridos, né. O senhor atribuiu ao Rosso? Atribuiu ao Rosso, ele era o presidente, né, mas não tenho nada contra ele não, né, mas não foi uma experiência boa. Vinha convite do Rafael para o MDB, do Rafael Prudente e pretendo continuar lá, disputar a eleição, né, a gente tem até feito um esforço para trazer mais candidatos para dentro do partido, inclusive candidatos com votos, né. Na nossa visão MDB, cada vez mais esses partidos pequenos vão deixando de existir e vão existir as grandes legendas. Então essa faz parte da estratégia do partido, trazer deputados de mandato, deputados acima de 15 mil votos, para que a gente possa ter uma legenda forte para disputar a próxima eleição. Desde a época em que o falecido governador Joaquim Roriz ainda era do MDB, o partido ficou conhecido na cidade como um feudo, um feudo de filipelho, um feudo de pessoas que achavam que o partido era deles, propriedade, né. Como é que está o partido hoje? Mudou isso? Acho que mudou. Hoje o presidente é o Rafael, que é um cara da política nova, um cara de visão, né. Inclusive o Rafael que vem justamente com essa visão de trazer mais política dentro do partido, acho que tem também o dedo do Ibanez dentro do partido, né. Então eu acho que o MDB vem oxigenado, vem com a cabeça nova, uma visão nova. Sem dúvida nenhuma, deixou de ser aquele feudo do filipelho. O filipelho continua mandando? Ele tenta gerenciar, mas a presidência hoje, né, e boa parte da executiva é do Rafael Prudente do Ibanez. Cristiano, eu quero muito te agradecer pela presença aqui. O GPS é um grande incentivador do turismo, é um apaixonado por Brasília, assim como eu. Por isso que eu estou aqui, inclusive, por essa abertura que a gente tem, para a gente discutir a nossa cidade, a gente potencializar o que a nossa cidade tem de melhor. Eu quero te agradecer e pode contar com a gente para divulgar e para ajudar vocês nessa batalha aí, viu. Caiu que agradeço, né. Brasília, assim, me surpreendeu demais no ponto de vista do turístico, né. A gente tem, passando rapidamente, a Vinícola Brasília, que hoje são 10 vinícolas em volta do PADF ali, vinícolas que já estão até estruturadas para você poder passar o final de semana. Outros, por exemplo, você passar o dia, fazer um roteiro gastronômico, né, harmonizado. Temos o Lago Oeste com cachoeiras lindíssimas, né, Braslândia. Então, assim, Brasília, hoje você pode vir para trabalhar, mas também curtir, ter o lazer aqui em volta dela, próximo dela, que você vai passar bem aqui. Pode vir para passar 5 dias que vai ter muita coisa para fazer, né. Somos o terceiro polo gastronômico do país, então restaurante italiano, francês, enfim, comida americana, o que você procura hoje, Brasília tem. Então, eu queria deixar esse convite para que as pessoas venham a Brasília, conhecer Brasília, passem 2, 3 dias, não venham só para fazer o negócio, né, trabalhar. E também agradecer ao GPS, né, pela oportunidade de abrir esse canal com vocês. A gente precisa estar divulgando a nossa cidade, estar promovendo, né, que é um dos instrumentos principais para o turismo e a promoção. Quero deixar um abraço também a todos os guias que fazem esse trabalho em conjunto com a CETUR. É muito importante o trabalho deles, porque eles que vão fazer aquela recepção e levar essas pessoas, né. Hoje, a pessoa não quer apenas fazer turismo, ele quer ter uma experiência. Essa experiência, ela vai desde quando ele chega no aeroporto até quando ele volta para a sua cidade. Então, ele quer ser bem tratado, quer saber a história, né, quer saber onde tem uma boa comida e tudo isso, são os guias que nos ajudam. Então, deixa um abraço também a toda essa turma aí. Vamos falar certamente várias vezes, cara. Eu endosso esse abraço também a você que é guia aqui da nossa capital, porque eu sou apaixonado pelo trabalho de vocês, viu. Aliás, você que é aqui de Brasília, valorize sua cidade. Ela é linda demais, é uma cidade que merece ser conhecida por todos os brasileiros, principalmente. Eu sou Caio Barbieri, esse foi o GPS Entrevista, a gente se vê na próxima. Tchau.